Olá meu povo, continuando aí nossas aventuras aí nas missões do Alien Trilogy. Vamos ver se a gente não fica tão preso como no último episódio que a gente só andou três missões aí. Então vamos lá. Transferência de dados. Ah, é só a missão de carregar o armamento. Ah, é só a missão de carregar o armamento. Ah, pra mim tá bom. É, pra mim tá bom. Opa, que não é saída? Socorro, eu tô preso, o negócio vai explodir e eu tô ferrado. Pô, será que eu tinha que dar uma volta pra poder... Ha, pelo menos a gente não morre. Pô, tá de sacanagem. Hum, maridão pra armazenar os casulos. Então vai ter um monte de casulo. Ih, vai ter robô também. Ah, a gente vai ter que matar um monte de robô agora. Que isso? Para de estuprar a minha cara, de graça. Vai, come uma bomba aí. Esse negócio tá piscando é porque tem inimigo andando na rua por perto. E aí, pelo menos já temos um mapa. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Opa, precisa de armamento melhor. Olha o exterminador. Nem sei onde é que tá. É bala pra todo lado. Não é só escuta os bichos, mas não... Mas deve estar no andar de cima, eu acho. Sei lá o que que eu ativei. Aqui é uma área circular, eu tenho que ir pra baixo. O ruim é que no mapa não mostra pra que lado que você tava olhando. Não, 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 não. Pra cá. Chegou! Novos mexidos! Novos mexidos! Novos mexidos! Novos mexidos! Ah, parecia que era uma escada Sacana que eu ia sempre ir para trás da gente Ninguém vai me pegar por trás não Vamos ver, tem um caminho para a esquerda Só o caminho para a direita que está aberto Ah, você também Caramba, ai não volta na fase não Porra, o negócio não grava não Porra, o negócio não tem como melhorar o estado Isso aqui é som? Pô, não tem como deixar mais claro o jogo não Emergency 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 Um Que isso é Emergency A pericola A pericola A pericola O que é isso? 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 Cara, eu quero te ajudar, mas tá difícil. Cara, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Pelo radar, tem alguma coisa na minha frente. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. 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 E cadê? E cadê você, cara? Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu te escuto mano, eu te vejo Minha lampada já foi, mas que merda O alien já era pelo menos Tem outra lampada não? Não 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 Estou em uma área totalmente fechada... A CIDADE NO BRASIL Onde é que eu vejo as granadas? Onde é que eu vejo as granadas? Onde é que eu vejo? Onde é que eu vejo? Eu equipei a lampada, por que que está escuro? KILL ME! KILL ME! KILL ME! KILL ME! KILL ME! Começar a missão de novo que... Sei la... Vamos ver no caixa Me matem Tem um cara aqui Foi mal o cara? O que é 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 O cara que ta falando pra matar ele, você quase não reconhece ele no aparelho O cara que ouve ele, você pode me ajudar a me ajudar, eu vou me ajudar Ele vai me ajudar Mostra como se o cara estivesse aqui, mas nem aqui do outro lado ele não está Essa lâmpada é um saco Aponta como se o cara estivesse para cá, mas eu não vejo ele Aponta como se o cara estivesse aqui Aponta como se o cara estivesse aqui Aponta como se o cara estivesse aqui Tô almoço que o cara tá ali de frente pra mim, mas... O negócio tá bugado, cara. Eu acho que não dá pra avançar porque tá bugado o negócio. Eu acho que era pro cara tá aqui. Tô almoço. Tô almoço. Ah, vem uns bicho bugado. É lá? Não, acho que eu nunca vou avançar aqui porque o cara que era pra tá... Tá ali e tá falando pra eu matar ele, ele não... Não tá ali. Bem que eu gostaria, consciência, mas você não aparece. Tchch... Tch... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.